Olá pessoal, tudo bom? Olha só, hoje eu vou ensinar vocês a desenhar o Bob Esponja. Depois do Patrick ontem, hoje o Bob Esponja. Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma linha reta. Outra aqui em cima na horizontal, teço mais uma assim e outra linhazinha aqui, formando um quadrado aqui em cima e um retângulo aqui embaixo, desse jeito ali, o corpinho e a calça quadrada retangular do Bob Esponja. Faço esses dois retângulos aqui embaixo, puxo duas linhas assim de pezinha, tomando o resto de palitinho ali, as perninhas do Bob, uma curvinha aqui de cada lado, assim, o saltinho ali do pé dele e agora uma curva redonda desse jeito, formando o sapato do Bob Esponja. O bracinho aqui nessa direção, até próximo dessa linha ali da calça dele, puxo os bracinhos com duas linhas retas, assim, ó, bem nessa direção aqui, tá, gente? Aqui vem agora o dedão e os dedos, um, dois e três, totalizando quatro dedos no total. Mesma coisa na outra mão, o dedão e mais três dedos, um, dois e três. Aí, um dos detalhes agora, ó, vamos fazer assim, ó, como se fosse dois vezes. Um risquinho aqui da gravata, ó, vamos puxar aqui. Aí, a gravata vai até aqui, desse jeito. Tem uma linha aqui horizontal agora, ó, vamos puxar aqui por trás da gravata. Ali é a camisa e embaixo a calça dele, tá? Na calça tem um cinto. Ele tem esses três retângulos, assim, no cinto, ó, formando o cinto, né? Pontas passando por dentro ali da calça. Aí. Tem três risquinhos também na meia, na perna, né, formando a meia. E agora tem a cabeça, ó, bem no centro. Vou marcar aqui, ó, o centro, ó, bem no meio. Vou fazer o nariz do Bob Esponja. A luminosidade tá meio forte, peraí. E saindo ali grudadinho no nariz, os dois olhos. Desse jeito. Com dois círculos dentro, olha só. Assim e assim. Aí. Os cílios, três. Um, dois e três em cada olho. A bochechinha, com duas curvinhas, assim, também, uma de cada lado. Um risquinho ali embaixo de cada uma. E eu vou ligar uma até a outra, formando a boca do Bob Esponja. Mais uma maior, agora, lá embaixo, formando o resto da boca. Os dentes. Ele tem dois dentões grandões, né? Bem afastados um do outro. E ali embaixo, a linguinha. Mais um risquinho aqui embaixo. Ele tem algumas manchas, alguns círculos, assim, que a gente vai fazer no corpinho dele. Qualquer coisa é só ir pausando. Ah, e também já deixe seu gostei. Não esquece de curtir, não, que é muito importante pro canal. Vamos dar umas... Deixar meio tortinha, assim, umas curvinhas. Aí, assim, ó. Curvinha. Ao longo de todo esse quadrado aqui, que é a cabeça do Bob Esponja. Aí. Tá parecido, gente. Tá parecido. Fiz todo esse desenho a lápis. E depois de desenhar tudo, a gente pode contornar. Então, vamos lá. Contornar aqui primeiro a cabeça. E depois eu vou contornando com calma. Se algum pedacinho tá um pouquinho maior que o outro, um pouquinho torto, é nessa hora do contorno que a gente dá uma ajeitada. A gente faz alguns riscos a mais, mas é lógico. Daí a gente não vai poder contornar esses risquinhos. A gente vai contornar só o necessário pra formar ali o nosso desenho. Já peço desculpa por estar com a mão aí na frente. Minha mão é um pouquinho grande, então fica complicado eu contornar sem pôr a mão na frente, tá? Mas, sempre que possível, eu vou tirando, assim, da frente da câmera pra vocês irem enxergando. Repito mais uma vez, se eu estiver indo muito rápido. É só dar um pause e desenho um pedacinho, dá play, dá pause, desenho um pedacinho, dá play. Tá bom? O criador do Bob Esponja morreu, né, recentemente, no final ali de dezembro do ano passado. Mas o desenho lá continua sendo um super sucesso. É um desenho bem engraçado e tem muitos e muitos fãs. Aí vamos contornando aqui a perna, a outra perna. O sapato. O outro sapato. E vamos contornando com calma, devagarzinho, todo o desenho. Então, você que tá aí de férias, só descansando, só viajando. Muito obrigado por estar aí assistindo também o Desenhando com Tiago. Valeu! É por vocês que eu mantenho aí o canal sempre vivo. Com cinco desenhos por semana, de segunda a sexta, sempre desenhos novos. Muito obrigado. Com uma caneta mais fina, ó, tô contornando aqui essas manchinhas da pele aqui do Bob Esponja. Aí. E também o cinto do Bob Esponja. Aí, assim também como o risquinho da meia. Também já vou aproveitar. Vou fazer com essa mesma canetinha mais fininha. Aí. Depois de tudo contornado, a gente pode apagar. O importante é segurar bem forte a folha e apagar bem fraquinho, com calma, tá bom? Eu sempre tento apagar assim, ó, na mesma direção, indo e vindo, fraquinho, tá bom? Apagamos, a gente limpa bem a folha e agora sim a gente pode colorir. Já separei aqui, ó, algumas canetinhas. E são essas cores que eu vou usar. Então, já deixei aqui apostos. Então, vamos lá. Começar pelo amarelo. A pele dele é inteira amarela, então vamos lá. Comecei aqui pelo bracinho. O segundo bracinho. Aí. Ele tem... Ele tem nada. Viajei. É, eu ia falar que ele... Eu vou deixar umas marquinhas meio brancas de vez em quando, tá, gente? Ó, mas vamos pra outra aqui que é o mais importante. Tô pintando essas bolinhas aqui de cinza, que é... É, umas manchinhas mais escuras que ele tem. Então, eu vou pintar tudo de amarelo. E onde eu pintei de cinza primeiro vai ficar mais escuro. Vocês vão ver, fica bem legal. Porque é mais fácil fazer assim do que pintar depois por cima. Então, é legal pintar por baixo primeiro. Ó, deixei marquinha branca ali em cima, que eu tava falando. Vou contornando aqui todo o olho, o cílio. Tudo pra não correr o risco de ficar manchando muito o desenho. Que amarelo e preto sempre mancham. São duas cores ótimas. São minhas cores preferidas, mas mancham. Ó, então fiz todo esse contorno aqui. E agora eu vou pintar tudo aqui de amarelo, olha só. E aquela manchinha que eu fiz ali primeiro, olha só como ficou. Já ficou mais escurinho, assim como é no desenho do Bob Esponja. Olha que dica legal. Então, é uma sugestão a mais aí pra vocês. É mais fácil fazer assim do que pintar por cima depois. Já fica uma cor bem próxima. Um tom aqui meio de bege, quase indo pro marrom. Vou pintar a calça dele. O nome dele é Bob Esponja Calça Quadrada. Embora a calça não seja exatamente quadrada, né? É um retângulo. Vocês podem ver que de um lado eu pintei por cima, do outro não. Mas não tem problema, porque eu vou pintar de preto por cima. Então, vai cobrir tudo ali, tá bom? Pintar a parte de baixo aqui da calça. Tá mais pra short pra mim, mas tudo bem. De preto já vou fazer esse detalhe aqui do cinto que eu tava falando. Ó, de um lado eu deixei branquinho, do outro eu passei a canetinha por cima. Mas não tem problema, porque agora é só fazer com preto por cima. Como o preto é mais escuro, vai cobrir o bege que eu tinha pintado. De preto tem os sapatos. Então, eu já fiz ali duas marquinhas, onde eu não posso pintar, que eu vou deixar branquinho. Que é a claridade. Sempre tem isso também no desenho animado em sapatos. Ainda mais no Bob Esponja, apesar dele estar embaixo d'água, também tem. Não é furo, tá gente? É claridade. De vermelho a gravata. De marrom. O fundo lá da boca dele. Ó, esse marrom, dá pra vocês verem que é um pouquinho mais escuro ali do que a cor da calça dele. Ó, tá muito legal. Tô gostando bastante. De salmão a língua. Pode ser rosa também. E de azul. Um azul celeste. O olho. E olha que legal a nossa Bob Esponja. Gente, esse aqui vale muita curtida, tá? Vamos lá. Curtir, compartilhar à vontade. Detalhezinho na meia de azul. Outro detalhezinho na meia de vermelho. E a gente vai se aproximando aqui do fim. Valeu. Clique nas outras janelinhas. E não esqueçam de curtir. Um grande abraço a todos. Boas férias. Boa viagem. Bom passeio aí pra todo mundo. E não esqueçam de assistir. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.